A Prefeitura de Recife e as prefeituras das regiões metropolitanas, dos municípios vizinhos, decretaram que não haverá festa junina neste ano. Festa junina são aquelas festas dos santos do mês de junho. Santo Antônio vem primeiro, depois vem São João, São Pedro, São Paulo. Mas o Rio de Janeiro teve várias oportunidades de decretar o fim do Carnaval, no ano em que aconteceu a tragédia, as tragédias, mas não fez isso. O Carnaval é muito forte no Rio de Janeiro. Quando arrastaram o menino João Hélio pelas ruas do Rio, santificando o asfalto carioca com o sangue de um menino de seis anos, o Carnaval saiu logo depois, festejou. Assim como as chuvaradas lá, que saem em época de Carnaval. Eu digo parar o Carnaval para chocar, para dizer, essa cidade não tem segurança? Arrastam o menino pelas ruas e nós festejamos e não damos bola. Será que nós merecemos ter segurança? Ou somos alíos a isso? Pois, na região metropolitana do Recife, as prefeituras todas decretaram que não vai haver a festa que equivale ao Carnaval no Nordeste. As festas juninas. Santo Antônio vem primeiro, depois vem São João, São Pedro. São festas da cultura do Nordeste, principalmente, muito fortes. E lá foram suspensas. Por causa das mortes, são mais de 100, contando os desaparecidos, mais de 5 mil desabrigados. Agora eu queria falar um pouco. Isso vale para todos os municípios do Brasil, para quase 5.700 municípios. É responsabilidade das prefeituras a fiscalização da construção, ou do abitse, ou da licença para construir, em áreas perigosas, em áreas de risco. Olha só o que aconteceu em Petrópolis, Teresópolis, nas construções em áreas de risco em toda parte. Angra, Rio de Janeiro. A prefeitura permitiu, por omissão, permitiu. E aí a consequência é essa. Choro e ranger de dentes. E morte, que é a vida que não se recupera mais. Família carregada pelo lodo, pelas pedras. É terrível. E ainda ficam politizando, prefeito, governador, querendo saber se... O presidente veio aqui, mas não me avisou. Emergência, a pessoa sai correndo, arregaçando as mangas para ajudar. Enfim. O pior é que a gente sabe que vai acontecer de novo o ano que vem, e o outro, e o outro. Eu estou há mais de 50 anos no jornalismo, e desde que eu comecei a gente está anoticiando isso. É uma tristeza. É responsabilidade da prefeitura. Vamos ser mais diretos. É responsabilidade do prefeito. Permitir ou não construção em área de risco. Ou permitir ou não construção em terreno alheio. Ou em terreno público. Permitir ou não loteamentos ilegais. É a mania de meus colegas jornalistas chamarem de loteamento irregular. Olha, loteamento irregular é loteamento que está torto. Loteamento ilegal é o fora da lei. Assim como construções ilegais, que depois ruem, catástrofe, o edifício desabou. Não tinha bíte-se. Mas ninguém viu. Um prédio imenso, e não tem um fiscal da prefeitura que tenha visto. Então, eu queria falar nisso hoje. Exclusivamente nisso. Porque é um problema que está perto da gente. Não é um problema federal nem estadual. É municipal. Está na nossa vizinhança, na nossa cara. As ocupações irregulares. O inchaço de cidades na base da ilegalidade. Que exemplo que se dá para os jovens sabendo não? Pode construir de qualquer jeito. Não tem lei que segure. Brasília, eu vejo isso desde que cheguei lá, 46 anos. Vai expandindo, vai fazendo loteamento irregular, bairro irregular. Loteamento irregular, não, ilegal. Condomínio ilegal. Depois, na época de eleição, o candidato regulariza. Legaliza. Transforma o ilegal em legal. É um toque de midas. E o que acontece? Desaba tudo. Desaba a estrutura legal de uma cidade. De Porto Alegre, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas. Aqui tem toda a linha de ferramentas elétricas e a bateria maquita. Marfix, sempre inovando para você.